E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2, Mutation, e eu vou estar falando dos Mutation dessa semana que é Todos os inimigos irão desovar Grudlin após a morte 2. Mísseis bombardeiros infinitos tem como alvo as suas estruturas que devem ser abatidos durante toda a missão E o terceiro que é Infested Terran ou aqueles zumbis vão aparecer continuamente ao longo do mapa Então esses aqui são os Mutation, as dificuldades que irão infernizar durante toda a missão, durante todo o mapa E vamos aqui no mapa Cradle of Death Ih, o Rainer tá no nível 1, então acho que não vai dar muito certo Acho que no final, acho que eu vou estar carregando todo o jogo, né? Pra variar Mas vamos lá E aí, coloquei um Good Luck Have Fun Esse mapa vocês conhecem, né? Que você vai ter que destruir todas as bases inimigas, mas existem algumas estruturas que são invulneráveis E você tem que aproximar esse caminhão energizado Que meio que acalma, né? Meio que deixa vulneráveis esses monstros Aí é basicamente isso Não tem... Oh, caramba Olha só É, realmente vem alguns mísseis que vêm Destruindo as estruturas, né? Então é bom você abater eles, né? Mas o bom é que é Zerg, então o Zerg ele Recupera assim, sozinho, né? Então, oh, oh, caramba, tá vindo bastante mísseis Mas, pô, ainda não tenho tropa, então não dá pra abater os mísseis Então, oh Se bem que no mapa vocês estão vendo os pontos em laranja, né? Que estão vindo, então É só você ficar ligado disso Aí quando você já tiver tropas anti-aéreas Aí você usa esses pra caramba Olha o mísseis Você usa esse aqui pra defender, né? Mas não tem jeito No começo eu vou ter que ficar tomando vários mísseis O bom é que Zerg, vocês sabem que ele recupera a energia sozinho, né? Se autocura Então, tá tranquilo, tá favorável Prótese também, ele recupera aquele escudo deles Então, é de boa Só o Terran é que você vai ter que ficar usando os SVC Pra ficar, caramba Curando, né? E assim como eu sempre tenho comentado em outros Mutations Com a Zagara, em vez de fazer 3 reteres Eu acabo fazendo 4 Pra ter uma alta produção de soldados De tropas É isso que eu faço assim de diferente O resto assim é tudo igual É vocês, pra quem assim já tá a par, né? Do meu canal Geralmente eu faço a piscininha Eu faço o negócio pra desenvolver as armas Os Benelins, né? O Neste, né? E depois eu faço o upgrade do hatchery E depois eu faço um outro hatchery Aí é bom você pegar o Benelins E colocar assim pra eles nascerem E for pra uma parte Onde geralmente vem ataque inimigo Que é o que eu fiz agora há pouco Pô, esses mísseis tão enchendo o saco, hein? Aí depois eu faço o negócio pra fazer as tropas aéreas E acabou, assim O bom da Zagara é isso É bem simples Tem pouca estrutura E você consegue desenvolver assim bem rápido, né? Mas a desvantagem, conforme eu comentei em outros vídeos É que O ponto fraco da Zagara é anti-aéreo Você combater as tropas aéreas Pois você tem que assim Fazer uma proporção Ou você foca no terrestre Ou você foca no aéreo, né? Então você tem que Equilibrar isso aí, né? A proporção Eu acabo fazendo 70-30 ou 60-40, né? Então 60 de tropas terrestres E 40 de tropas aéreas Ou dependendo do caso eu faço 70 de tropa terrestre E 30 de tropas aéreas, né? Então É basicamente Essa é a proporção que eu uso Que tem funcionado Mas existem assim Alguns mapas em que O inimigo assim já tá bem evoluído Aí eu acabo me ferrando, né? Então Com a Zagara Talvez eu não consiga Então Bem no começo Você tem que sair atacando que nem louco Pois Se você deixar evoluir aí já era, né? Sabe como é que é, né? Até que esse míssel é fraquinho Eu consegui destruir com o ataque da Zagara Aí o que eu tava falando mesmo? Aí assim Quando é bem desenvolvido Aí a Zagara Começa a tomar vários paus, né? Então Um dos mapas assim Que eu geralmente Eu não consigo fazer No modo hard É aquele Site of Aemon, né? Em que você tem que destruir um Um monstro Né? Em vários voids assim Void alguma coisa, né? É um dos mapas que No começo eu consigo Lidar tranquilamente Mas depois assim Quando tá evoluído Assim eu tomo vários paus Eu Às vezes eu não consigo Completar a missão, né? Então Então nesses mapas Em que Precisa evoluir bastante Né? Aí você Geralmente usa O mais o Artanis Que Artanis Assim é uma É ótima Então fica Essa dica Eu já destruir Eu já destruí aqui O primeiro monstro Então Por enquanto Assim não sente Assim tanta dificuldade Desse Mutation Dá pra fazer Assim tranquilamente Aí é bom você Trazer o caminhão Né? Pra Desabilitar esse monstro Então eu já Trouxe aqui Que ele ficou Pianinho Aqui Né? Vai pegar Já que meu colega Também não veio Então vamos Vamos destruir aqui Né? Trazer o caminhão E fazer Aneta É Esse inútil Aí o cara Beleza Agora Trouxe Então deixa eu levar Aqui o meu caminhão É bom você Sair da área De Explosão Se não Se não Já era Né? Você vai matar Suas tropas A toa Enquanto isso Mais vísseis Malditos mísseis É Pra ser sincero Eu Acho que Tô nem aí Pra esses mísseis Não 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 Tá fazendo Tanta cócega Assim pra mim Né? Beleza Deixa eu trazer Aqui o drone Né? Pra fazer A minha Meu Rect Pra expansão Minha base Secundária Que beleza Beleza Ó Ó Eu não tava sabendo disso Então era basicamente isso Né? Que Que tava falando Que quando você Destrói Deixa eu ver Eles irão Desenvolvar Broodlings Após a morte Mas Eu pensei que era Pra Pra tropa Né? Não pra estrutura Mas Beleza Ainda não vi Esses Infested Terran Durante o mapa Eu já vi o míssel Que é um dos Mutations Eu já vi esses Broodlings Pensei que era Que Funcionava mais Pra inimigo Mas Tô vendo que Isso também Adequa Pra Estruturas Então Beleza Eu falei E aí Apareceu Tinha que abrir A boca Foi Falar Dos Infested Terran E eles Estão Começando Aparecer No mapa Mas É Tranquilo Ainda É Gerenciável Pois Tá vindo Assim Um pouquinho Né? Beleza Então Deixa eu mover O caminhão O que mais? É Deixa eu ajudar Aqui o meu colega Porque Já que ele tá No level 1 Acho que ele vai Sofrer um pouquinho Nos 40 estão Desenvolvendo Desenvolvendo Nosso aluno É Não Não Vai dar pra Contar Muito Com a Ajuda Dele Né? E Caramba Cadê Cadê O caminhão Venha Não É Veio O Do Meu Colega Então Beleza Pode Pode Mandar O Caminhão Vai Vai Lá Vai Lá Lá Boa Novo Comandos A ataca Está Vindo Para Vem Para Sua Troca Isso Garota Eficiente Nós Precisamos Mais Minerals Não Minerals Nossa Eu tô com 48 De troca Beleza Conseguimos Aqui Ah Destruir Assim A Boa Parte Das Estruturas Deixa eu Mandar Aqui Meu Caminhão Sai da base Para variar Mas Tendo Um Um No Sem Diáㅈ Nesse No Os Tens Tentos Tratados No Tratado Oh, agora as bombas estão ficando maiores, vou ter que ficar esperto. Cadê o caminhão, caminhão, venha caminhão. Deixa eu focar aqui na minha base para ter uma grande entrada de recursos. Aproveita para fazer a missão secundária. Ae, valeu. Esse cara até que nível 1 está sendo bem mais prestativo do que vários outros colegas que eu joguei assim. O cara apesar de ser nível 1, eu posso falar que o cara está sendo bem prestativo, então eu gostei. O cara, eu fiz besteira. Venha um para outro aqui. Ah, eu tenho que fazer alguns upgrades de arma de defesa. Estava tão... Tão focado aqui no mapa. Não deu para fazer nenhum upgrade aqui. Vai, caramba. Oh, caminhão, vem. Vem, vem para cá. Bônus, objetivo, completo. Aí, de boa, já fizemos aqui a missão secundária. Aí, deixou... Vamos, 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 vamos. 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 E aí tá vindo assim um grupo de ataque inimigo tentando destruir meu caminhão né então Com isso aqui não vai fazer posse Então essa parte aqui de cima não precisa destruir né mas vocês sabem né que eu não resisto a exterminar todo mundo né e aí e aí e aí e aí e aí e aí a gente já tá quase assim no meio do jogo né do quase quase na metade né da da missão e o cara só tem marini acho que a essa hora já teria tirado no mínimo um ou dois battlecruiser né mas eu não sei se no level 1 tem da cruz eu tô achando que ele fica travado então bom então então eu vou falar que esse cara pode ser nível 1 mas é o cara tá sendo bem produtivo então beleza E aí e aí é o é o level mais gente boa que eu já joguei né E aí Eu vou falar que eu não lembro, faz tanto tempo, mas os levels iniciais do Raynor eram um pouco difícil, pois é que não tinha tantos upgrades e eles custavam caro, só depois de masterizado que você pode reduzir o valor dos upgrades e essas coisas. Então eu vou falar que Raynor em fases iniciais é bem difícil, fora também que o supply você tinha que ficar construindo em vez de vir pronto de espaço, então tem várias facilidades que você só consegue em level bem evoluídos. Medecei! Merde da distância de bombas, rápido! Nós temos alguns visitantes indo para a base, mas eles não parecem muito amigo. Lá eu sou para você. Nós movimos. Nós fizemos isso. Os construções acabaram de chegar. Tem um outro setor para ir. Nós podemos fazer isso. Minha equipe amarrou alguns novos carros. Este setor está no centro da base atual de operações. Os caminhões estão em combate. Esses mísseis são muito fracos. Só com um tiro. Uma guspidinha da Vagara. O mísseis destrói. Então é de boa. Tranquilo. Vamos, 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 vamos. 30 segundos. Vamos, 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 vamos. Vem, 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 vem. Oh, oh caramba. Que beleza. Aí conseguimos fazer a missão secundária. Que beleza. Aí é só você destruir aqueles dois pontos verdes. Mas vocês sabem que tem uma base aqui inimiga na direita inferior. Eu estou com uma vontade enorme de destruir ele. E aí, vai, rola ou não rola? É gente, não resisti. Deixa eu usar aqui o espeitado da Vagara. Eu vou fazer aqui a limpa na base inimiga. Não, não é suficiente. É só para mim. Nossas forças estão sob ataca. Não tem dúvida, comandos. A ataca de ataca está vindo para o seu truque. E aí, eu vou fazer aqui. Nem precisava, né? Mas... Ui, caramba. Oh, tem ultralisks aqui, hein? É, eu tô com falta de gás, então vou ter que complementar com os Erglings, né? Mas, beleza. Aê, que beleza. Conseguimos destruir aqui a base inimiga e vamos voltar para a missão. Bom, meu colega tá sofrendo lá, então já vou ajudar ele, né, pra não dolar uns xingos aí, se não. Ó, vou te falar que já era pra ter terminado a missão agora, né, mas... Pô, vale a pena, né, você... A gente tá aqui pra... pra... pra divertir, então. Vamos, né, destruir todo mundo. Que beleza, que beleza. Nossos alíos estão em combate. Nossa, esse Intense Friends, assim, deixa as tropas bem... bem loucas. Nossos forças estão em... Parece que deram um energético aí, né? Deu uma pílula de êxtase aí. Boa trabalho. É um menos construção para lidar com. E aí... Nossos forças estão em atalho. Nossos alíos estão em atalho. É um menos... O que há mais? É um menos destruídos. É um menos destruídos. O Inventor Drop está agora com a Zagara, mas vou te falar que tem algumas missões que eu realmente não consigo fazer. Eu tenho que jogar assim com Artanis, né? Então é ficar sabendo disso. O Inventor Drop está preparado para o Inventor Drop. As forças têm sido fechadas no combate. As forças têm sido fechadas no combate. O Inventor Drop está no canal. Valeu! Amém. Amém.